Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria Muito bem, já já a confirmação da arbitragem, que tem escanteio pra cobrar Internacional, 14 do primeiro tempo, à esquerda do seu rádio, Sala, no Globo 20, às costas, todo mundo na boca do gol. Cobrou no primeiro pau, carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol! Gol! Olímpico! E o Giro Nacional, hein? Sala, no Globo, o Olímpico em Roma! Escanteio à esquerda do seu rádio, pelo lado esquerdo, Sala, no Globo, o gol fechado! No primeiro pau, ninguém desejou, fecha a perna, Rui Patricio! Ela passa entre as pernas do goleiro, morre no canto oposto, na bochecha da rede do lado esquerdo! Indignacional, hein? Cheiro de artilheiro, fora do gol, Sala, no Globo, Cristante discute, reclama, é mil, não é? O Kubulatsky não, que era do Cristante! Tá aberto o placar, gol Olímpico, no Olímpico de Roma, e não é redundância! Sala, no Globo, quinze do primeiro tempo, abre o placar no Clássico! Uma! Zero! Indignacional e um! Hoje a volta paga ingresso e entra de novo! Não teria local melhor pra ele marcar um gol Olímpico, né, Tiago? No estádio Olímpico, o Sala, no Globo, que é mortal nas bolas paradas, já mostrou muita qualidade nas cobranças de falta, mas ele também mostrou que tem qualidade na cobrança de escanteio, cobrou bem fechadinho, o Zaniolo não conseguiu cortar, o Cristante também não, e o Rui Patricio, que tava voltando, acabou deixando a bola passar entre as suas pernas e podemos dizer que engoliu um peru! A Inter agora está na frente, quatorze minutos de jogo, a Inter tem um e a Roma tem zero no estádio Olímpico! Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião! E o Peresiti vem aqui pelo lado esquerdo, bola no ponto futuro, é o Bastoni que recebe de novo, Bastoni aparecendo muito, o Zalas trabalhando, Sala no Globo, pede, recebe na tabela, boa, Sala no Globo, domina no peito, põe no chão pro Dzeko, vai marcar, golaço! Gol! 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 Inter, que golaço! Imity Nacional! Leia-do-es! Leia-do-es! Zeko! Zeko! Jogada começou pela esquerda com Bastoni Bastoni voltou no ponto futuro Torreia, Torreia tabelou na meia Bastoni tocou pro Salianoglu Salianoglu, dominou no peito No peito da grandeira, viu? Chegando na marca penal, ele toca pra trás Mata a marcação da Roma Zeko, perna esquerda não é boa Ele bate no ângulo direito Totalmente fora do gol Rui Patricio no contrapé Tá na frente de novo, amplia De Zeko, cheiro de artilheiro Faro do gol Internacional 23 do primeiro tempo Põe na roda Põe na roda 1 0 Internacional 2 Você conseguiu achar esse toque de bola da Inter, Jana Cimento? É muito bem como você disse, Thiago É o cheiro do artilheiro Zeko aproveitando uma belíssima jogada da Inter, amplia Jogada que começou lá na ponta esquerda Com o Pericite tabelando com o Salianoglu Bastoni participou da jogada E viu o Zeko sozinho entrando na área Ele com apenas um toque chegou batendo de primeira e ampliou Sem chance para o Rui Patricio Que viu novamente a bola morrer no fundo da sua rede E a Inter amplia A Inter tem dois E a Roma não tem nada, Thiago Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Atenção pelo lado esquerdo Vem Pericite Pericite Levantou no segundo pau Danfars Carimbou 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 É daí Internacional Internacional Danfars Danfars A Roma quase descontou Passa a jogada aqui pela esquerda O Bastoni de novo Levantou direto O Pericite estava do lado Mas ele levanta uma assistência Ela quica na linha da pequena área Vai para o lado direito Danfars Ganha do Vinha Toca de cabeça Vinha marcando a sombra Tentou tirar com a perna Danfars Ataca a bola de cabeça Canto oposto direito Do Rui Patricio Nada pode fazer Indignado Diretores da Roma O torcedor não entende A Inter atropela Cheiro de atilheiro Fora do gol Danfars Você mexeu no placar Dois às costas Trinta e nove agora Do segundo tempo Do primeiro tempo Roma zero Internacional Três Alguém avisa a Roma Jean Por favor Tem clássico A jogada Quem anotou a placa aí Tiago Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião